E ainda falando de violência no trânsito, dois homens morreram em um grave acidente na BR-369 em Corbelha. Uma tenda que era transportada em um veículo se desprendeu e caiu na rodovia. Vamos ver a imagem aqui? Essa batida foi entre dois caminhões e um carro. Um dos motoristas, segundo a informação, teria freado bruscamente para não ser atingido por essa queda da tenda na rodovia. Quando então foi atingido na traseira por uma caminhonete que vinha logo atrás. O caminhão, que vinha na pista contrária, então se envolveu na sequência nesse grave acidente e acabou capotando fora da pista. Os ocupantes da caminhonete morreram no local. Já os motoristas dos outros veículos não se machucaram.